Meu Deus, sai voado, Alec. Coi, rapaziada, eu gostaria de pedir ajuda de vocês com um like nessa gameplay. E quem deixar o like, vai escrevendo nos comentários aí, pique troll. E aí, galera, beleza? Aqui é o GameFaleoFive, trazendo mais uma gameplay dessa vez aqui. Cheio na jungle, no Como Pensam Os Bronze, cara. Bora lá, vamos ver o que a gente consegue fazer. Ah, não. Ah, não, tá de boa, tá de boa. E era isso mesmo que eu queria comprar. Vou até começar aqui pelo Blue só pra ter um list mais rápido. Cara, o Shen, eu não sei se é bom na jungle. Eu já joguei com ele na jungle, assim, ele não é bom. Mas eu não sei se é uma parada que se encaixaria em alguma composição, tá ligado? E eu não vou fazer tanque. O tanque até se encaixaria. Porque ele vai continuar o tanque dando o pil pro seu time. Mas eu não, eu vou fazer dano, tá? Eu vim com chuva de lâmina aqui, ó. Pá, seus três primeiros hits com ataque speed. E isso, mano, é pra eu tentar pegar o cara e estourar o maluco. Eu tô na dúvida aqui, eu acho que eu vou fazer crítico. O crítico é um pouco pior do que o AD puro que eu ia fazer. Porque eu ia fazer Tiamat com hidratitânica. Então você fica resistente fazendo AD e pá. Só que eu tava pensando, eu acho que eu vou fazer um ataque speed. E vamos ver o que a gente consegue fazer com crítico. A gente vai ficar muito papel, a gente vai morrer à toa. Mas, vamos ver se a gente consegue encaixar aqui. Mostrar pra vocês que no bronze dá pra encaixar as paradas, mano. É só você jogar o certo. É só você fazer o certo, beleza? Rapaziada, não se esquece, mano, que eu tô fazendo parte de um outro canal. Game Speed, mano. Vai tá aí na descrição. Tá rolando um mega sorteio lá de Play 4 Xbox. São dois, tá? Então, quem quiser colar, quem quiser participar, soable. Boa. Lixe já foi bom, mano. Lixe já foi bom. Só de eu não ter tomado tanta porrada do buff, já foi ótimo. Bora, o Wzinho tanca o auto-ataque, né? Dos bichinhos. Seu Q, você puxa a espada. De onde ela estiver, ela vem até você e vem pra sua mão. Seu W, onde tiver a espada, nasce um círculo no chão. Porque esse círculo no chão cancela os auto-ataques dos inimigos. Bloqueou, tá vendo? Então, o auto-ataque não pega. E o E você dá um dash pra frente que dá taunt no maluco. O maluco vira e ele é obrigado a bater em você. E o seu ultimate, você escolhe um alvo do seu time global, mapa inteiro. E você ulta e você aparece do lado dele. Sendo que, antes de você aparecer, você dá mó shieldão pro cara. Tem uma passiva ali, ó. Que tá voltando. Que sempre que ela volta, sua próxima habilidade vai te dar um shieldzinho. Bora, não precisava esmaitar não, mas eu queria recuperar bastante vida. Não precisava esmaitar sim, pra poder fazer o buff, né. Dá pra fazer de boa. Mas eu queria pegar vida, porque eu vou dar uma passada aqui. O cara já fez. Beleza. FB na botão lane. Bora fazer isso aqui mesmo. Vamos ver se pega isso aqui. Pega. Ah, não adianta muita coisa assim não, mas... O Shen, ele não gasta mana, né. Então, tá suave. Meu amigo, Lulu. Será que foi por isso o cara... Nossa! Foi o cara no mid ali que caiu, mano. Aí é bárbaro. Aí é bárbaro. Pior que eu vou ter que pegar as paradas dele, mano. Calma aí, N. Oh, pra que isso? Farma teu mini aí, na humilda. Pra cá. Opa, lagou, lagou, lagou. Lagou, meu boneco não queria andar. Ah, lembrando, mano. Um pequeno grande detalhe. A rapaziada que eu chamo, tá. São os inscritos, tá. Que entram no meu Discord. Eu vou dar só last hit aqui. Como o cara caiu, eu vou pegar só os minions que ele... Realmente ia perder ali. A catapa já tá segurando, né. Então, a torre pega. Beleza. Então, se você quiser tentar participar. Lembrando que não é fácil, tá. Tem chance de participar, mas... Meeeeeeuuu. Meeeeeeuuu. Droga. Beleza. Ai, ferrou. Opa, opa, opa. Boa, Lolo. Não, sai, sai. Sai, acabou atirando a minha ada. Sai daí, meu parceiro. Meu Deus, cara. O cara, o cara não sai, né. E a Aronguejo? Vai se mexer mais, não? A Aronguejo ficou parada eternamente ali. Bora, conseguiu matar o filho ali. Ele voltou pra ver se a gente tava no matinho do mid, né. Aquela famosa curiosidation. A Aronguejo. Bora, focar o Qzinho, padrão. Bora, lembrando que é no bronze, tá. Então, algumas jogadas vão ser meio bizarras. Se você ver alguém fazendo uma coisa meio bizarra, é porque é no bronze, mano. Então. 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 Bora, partiu da base. Cara, é muito arriscado isso que eu vou fazer, cara. Eu acho que eu vou fazer o smite vermelho. E eu já vou pros itens críticos. Porque... Eu não quero fazer o... Meu Deus, Lolo. Ah, ele caiu, ele caiu. Pior que o filho não vai conseguir matar. O cara é FK, mano. É... Porque eu não quero fazer o smite de ataque speed. Eu faria o smite AD e depois o ataque speed. Só que eu queria um ataque speed agora. Pra eu poder fazer a minha jungle mais rápida, entendeu. Pô, pior que vai quebrar o rolê essa Luluca aí toda hora, hein. Deixar uma N free, independente, mano. Mesmo que seja a bronze. Meio complicado, mano. Se eu matar ela, tá bom. Boa, boa, boa. Lulu voltou. Aí, o ataque speed serviu pra alguma coisa, né. Bora. Eu acho que eu vou fazer faca mesmo. Ou até dançarina. Eu acho que a dançarina seria mais interessante. Mas eu vou meter a faca porque... A faca, pelo menos, ela vai... Vou até comprar isso aqui. Ela vai me dar um clear wave legal, né. Então, bora pra faca mesmo. E a gente vai ter que tomar muito cuidado. Porque a gente vai ter a faca. Beleza. Mas... É... A gente vai ter dano. Mas a N com o combo vai explodir a gente, cara. Então a gente vai ter que tomar muito cuidado com isso. E eu vou tentar ficar de olho agora nas lanes. Porque eu também tenho minha ult, né. Não é nada, não é nada. Mas eu posso ajudar meu time em alguma coisa. Bora pra parte de cima. Cuida daí, Zaya. Problema que... Pô, como que o cara tá no mesmo level que a Lulu, mano? Porque a Lulu tá no mesmo level que o cara, mano. Será que ele pegou a minha jungle, mano? Mano, só vou fazer... Dá uma olhada aqui, mano. Beleza. Ah, não custa nada olhar, né. A chance dele estar ali era pouca, mas... Ele ganhou top. Boa! Boa, meu amigo. Agora a gente corre atrás dele, mano. Ih! Mano, olha esse outro ataque. Que da hora, mano. Meu Deus, essa Lulu tá caindo toda hora, mano. Vai ser brabeira demais. Eu não tenho ult pro bot agora. Eles tão brigando. Boa, saíram da ult do cara. É, vão poder fazer muita coisa lá, não, mano. Bora pro mid pegar XP, né. Já o cara tá caindo toda hora. Mano, eu não sei como é saindo e tá com vida baixa, cara. Será que ela vai ficar? Eu tenho 9 segundos a skill. Não. Deve ter ward pra ela ter saído por baixo. Com a Tiamat, eu teria que ler wave, né. Ah, Lolo. Pô, pelo amor de Deus. Eu vou pegar, mano. Não, Milda. Pra você ficar caindo, daqui a pouco você ficar FK aí. É brabo, mano. Vou focar o E pra eu poder voltar mais rápido do cooldown, que é o único controle de grupo que eu tenho, né. Então, bora. Vamos ver se tem alguém aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tu não sai nesse... Meu Deus, a Zaya foi, mano. Eu não posso mais entrar. Meu Deus, Zaya. Que que... Meu Deus, o fio do flecho é mim. Por que que a Zaya flechou lá do outro lado, meu amigo? Eu não entendi isso, cara. Realmente, eu não entendi. Matou, 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 matou. O tanqueixe matou um, pelo menos. Agora o tanqueixe dá de double blefe. Vai, moleque. Vai, moleque. Todo seu. Isso. Matou, matou. Nossa. Falei. Se vocês vissem alguma jogada um pouco absurda, vocês não ficassem surpresos. Caraca, o flecho do náutilo, maluco. Que brabo, mano. Caralho, negue. Brabeira de... Que isso, N. A N ainda tá ali, cara. Não dá pra pegar ela, não. Ela vai sair correndo, mano. Se eu tivesse de predador aqui, aí eu pegava, mano. Entendi. Foi mal, Lolo. Foi mal, mas olha... Você tá meio que AFK no jogo. Então, me perdoe, mas eu vou ter que pegar. Trolei. Trolei. Dei slow nela. Trolei, 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 trolei. Ai, mano. Trolei demais. Ai, eu foquei muito náutilo. Eu falo, pô, você focou o tanque. Mas eu jurava. Como eu tô fazendo crítico, eu tô fazendo ataque speed. Eu jurava que eu consegui matar ele. Depois virar na MF. Eu não matei ele. Virei na MF, não dei taunt. Beleza que ela não matou o cara. Foi o Fiddle. E o Fiddle tava dando counter gank. Nem counter gank, né? Porque eu otei. Mas, mano, trolei demais, mano. Independente se a bot lane tá jogando bem ou não. Mas eu tenho que fazer a minha parte, mano. Eu me prontifiquei de jogar com isso aqui crítico. Eu tenho que fazer a minha parte, né? Mas bora lá, bora lá. Babro. Babro. Perderam o bot. É, pelo menos se eles ficarem safe agora... Olha o diferente de farming. Meu Deus, a MF tá 4-0, mano. Eu tinha que ter focado ela. Eu não vi que ela tava tão forte assim, mano. Eu sabia que eles tavam ganhando. A bot lane é inimiga. Não, tem que pegar ele. Boa, caiu pra mim. Bora nesse MF aí, filha. Tá morta, mano. Tá morta, filha. Vem, Drago. Vem, Drago. Fiddle tá morto 5. Ela tá morta ainda. Bora, ainda tá top, mano. O Heime segura lá. O Heime tá bábaro também. Babríssimo, mano. Muito bom, Heimeão. Heimeão. Toma, toma Taunt. Sem smite, rapaziada. O Heimeão tá morto, né, então. Beleza. Tudo nosso, nada deles. Bora pra parte de cima. Heime é céu vivo. Pô, Heime é God, mano. O Heimeão tá segurando o jogo lá. Ele tá com 100 e pouca 100 do Timo. Timo é um boneco chato. Ele não tá deixando o Timo crescer. E ele vai ficar forte. Então, ele vai me ajudar nisso aí. Nessa minha batalha aqui. O Heimeão tá morto. Será que ele deu o Fear no cara, mano? Aí deu mole, né, né? Ela veio pra frente e gastou o W. O top tá miado. Não. Ah, bot lane, mano. Eu nem vi, mano. Vamos achar forte. Boa, TK. Nice, moleque. Eu achei que ele ia se matar ali, mano. Não é humilde. Bora, se pá, dá uns tapas aqui, mano. Cara, dá pra pegar esse maluco aí, hein? Se a coisinha chegasse. Você tem que lembrar que eu não sou tanque, mano. Vamos, meteu o louco. Agora meteu o louco. Vai, galera. Tem que ganhar essa luta aí, mano. Eu fiz o que eu pude, mano. Meu Deus, chegou o Nautile. Aí, acabou o rolê. Eu não tenho o Nautile. Bora. Meteu o louco, mano. Eu não vou meter o louco. Cadê o dano crítico? Vou pegar um cacetete aqui, mano. MF-81. Esse vai ser o nosso foco. Esse vai ser o nosso foco. Vamos embora. O Heimer morreu ou não? Beleza, beleza. O time do Heimer estão lá no Power Farm, os dois, mano. Estou seguindo. A minha ideia aqui é eu tentar dar Taunt no maluco e dar o máximo de auto-ataque enquanto ele está no Taunt. E com crítico, né? Como é, minha filha? Como é, minha filha? Ô, louco. Você é louco? Você é louco, louco? Bora. Nossa, a Lulu, cara. Meu Deus. Os caras juntaram tudo. Ainda mais que a Lulu tá caindo, cara. Aí é complicado. Não deu nem pra usar o W. Eu tomei Silence, mano. Eu achei que eu ia conseguir usar tudo antes de tomar qualquer auto-ataque, qualquer coisa, mano. Mas não deu. Brabo. Aí foi troll meu, mano. Bora, eu vou pegar isso aqui e vou fazer mais um pouco de Attack Speed. Se eu mato a N ali, se eu conseguir sair. O problema é que é muito controle de grupo, cara. Tanto do Fido e Nautilus. Então vai ser meio complicado eu entrar assim. Bora, eu tenho ult agora. Eu tenho que ficar mais de olho. Se eu chegar no Martin Fight, se os caras perceberem muito, mano, acho que dá bom. Bora. Lembrando, mano, eu sou um Shen, tô fazendo crítico. Então, não vai tancar, mano. Não vai tancar. A gente tem que jogar de uma forma diferente. A gente joga o boneco e vai pra cima. Mas a intenção é ir pra cima e matar os caras, né? Tenho ult. Se eu sinalizar pro time que eu tenho ult. Eu nem tento gankar top. Heimer é uma lane que puxa. E Timo pode ter vários cocôzinhos no mato. Então eu nem... Bora. Meteu o Kite ali pra estacar a faca, né? Bora. A gente já faz rapidinho, de boa. O top falta pouco pra cair, cara. Se pá, vale a pena eu tentar forçar aquele top. Pra atirar o Heimer de lá, mano. Meu Deus. Boa, Tankange. Nossa, as contábeis, cara. Tem que pegar a MF, mano. Tem que pegar a MF, cara. Só que é muito difícil, mano. Aqui a gente tá chegando comigo. Beleza. Beleza. Pegamos ali a maioria dos Minions. Tá bom, mano. Tá bom, tá bom. Tá bom. Toma atrás não. O Heimer morreu? Não. Cadê o Heimer? Tá aqui no mid. Pô, ele veio pro mid com uma wave puxada, mano. Será que o time vai descer também. Beleza. Matei ele, morri. Ninguém deu follow. Mas beleza. Pelo menos eu levei o meu. Eu achei que o time ia dar follow alguma coisa. Porque o Heimer tava aqui, né? Pensei. Talvez ele dê follow junto comigo. Mas não deu não. Tá de boa, cara. O menos pior foi que eu não morri sem matar o cara, né? Então... Metei o Gumi agora. Tem que ser o Gumi. Quem vai ter que fazer essa front line vai ser o Tanquense. Tipo, essa Lulu até consegue botar a cara um pouco. Só que... Aí, ó. Só que ela tá caindo, né? Então ela não tá tão forte assim quanto parece. Boa. Mano, o Tanquense tá muito grande, mano. Eu tô achando que o Tanquense tá jogando muito bem, cara. Bora. Vou direto pro drag, mano. Eu tenho ult. Eu tenho ult. Tenho R. Caralho. Minha câmera saiu, mano. Por que que minha câmera saiu do lado midi, cara? Sabe o que eu fui escrever? Vou direto drag. Pô, vai todo mundo base, mano. Tem que eu fazer rapidinho, cara. Bora. Bora continuar farmando, mano. Pior que o Heimer saiu de lá, cara. Largou o time. E isso não é bom não, mano. Pior que o Heimer saiu de lá, cara. Pior que o Heimer saiu de lá, cara. Pior que o Heimer saiu de lá, cara. Só deixar ele aí. Não, pelo amor de Deus, gente. Achei que meu time ia morrer pra ele, cara. Eu ia ficar muito triste. Ah, se meu Flash pega ali... Eu queria pegar os dois, mano. Ah, tomei outro hit da torre. Cadê o... Beleza. Eu tenho que lembrar que é bronze, mano. Tenho que lembrar que é bronze. Porque os caras não vão dar follow comigo, sabe? Os caras não vão... É... Seguir a minha call. Sabe? O tanqueiro estava dando B. Eu não vi que ele estava dando B. A Lulu estava subindo. Mas suave, mano. Tentei minha jogada ali. Não deu certo, não. Tá de boa. Bora. Eu já sabia que a gente ia morrer bastante. Mas se a gente conseguir pegar a kill e fechar a build, tá ótimo. A gente vai pegar uns 100% de crítica aqui, né? A ideia é essa, pelo menos. E vamos ver. Talvez eu vendo o item da... Da jungle depois, tá? Ó, por exemplo ali, ó. O time tá puxando uma T1 do mid. Nem tem T1, na verdade. Tem T1 do bot. Com pouquíssima vida. Ninguém se prodifica a descer lá. Tá ligado? Ó. Vou sinalizar agora. Pra fazer o bagulho. Já que eles estão descendo, eu vou fazer o meu head. Qualquer coisa eu vou neles com a ult. Vou sinalizar lá. Vou sinalizar lá, ó. Agora vai descer todo mundo, ó. É o que eu tô falando. Meu Deus, o Lulu matou o cara, mano. O Lulu nem tá jogando o jogo, mano. Pra T1 ficar quase o jogo inteiro. Pegou? Nossa, não pegou. Não pegou. Se aparecer mais gente lá, eu outro. Ele saiu. Tá de boa. Quero gastar minha ult à toa, não, mano. Não é que é à toa, mas eu posso gastar pra um carry. E ajudar o carry um pouco, então. Prefiro segurar mais um pouquinho. Bora. Aqui, ó. Já puxaram o bot, tá ligado? Rotação pro Midgust. Tem três pra levar a torre. Eles estão lá passando no bot ainda. Vocês viram a demora que a galera... A demora que eles têm pra começar a andar no mapa. Pra ir pro lugar certo na hora certa. E aí, ó. Morrer Matei o Nautilus pelo menos Mano, eu vou morrer muito assim, cara Mas é Meu A Lulu tá de bandana Tá de bandana Por que ela fez bandana? Pro Nautilus? A Lulu caiu, mano A Lulu tava off Esse que é o problema Mas praticamente Beleza, a Lulu até Ela tá conseguindo dar um dano ali Ela fez uma Ah, ela tá fazendo ataque espírita Mas ela É Tá caindo toda hora, mano Então a gente nem vai perceber Se ela vai tá numa luta ou não Porque às vezes ela pode ter caído E o boneco dela tá parado, entendeu? Mas de boa, de boa Tem problema, mano Aqui não tem esse negócio de ganhar ou perder, não, mano O bagulho é fechar a build E vamos ver se a gente vai conseguir dar algum dano Lembrando, a minha opinião, mano É sincera Não é viável Não é forte Não funciona Eu quero mostrar pra vocês Que E dá pra fazer Se eu tô jogando na jungle Tudo bem que ninguém tá reclamando Porque são meus inscritos Mas eu tô jogando na jungle De Shen Fazendo crítico E ganhando Se eu ganhar, no caso Porque imagina se eu jogar de graves Como eu já fiz De um boneco que eu manjo O que que eu digo que eu manjo? Imagina você Que joga com o seu melhor Então você tem que fazer a diferença Tá ligado? Você tem que ser a diferença Nossa, matou o MF Muito bom Caraca Ainda tirou o curado maluco, mano Nice O Heimer e o TK aqui estão gordos, mano Beleza Vamos ver se a gente dá um picote Opa, opa, opa O meu TOT ficou na pontinha, mano Mas eu sou burro mesmo, hein Mas foi a lente que fez ele sair, mano Tá de boa, tá de boa O Varysmite tá pra curar um pouquinho Drag em 30 Eu ia sair com o meu dash Mas ele me engoliu Então eu não gastei meu dash Tá bom Tem que ter a ciência de toda vez que eu entrar, mano Eu vou acabar morrendo, mano Hum, errei Sai, 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 sai Não, nem adianta fazer isso, mano Não adianta usar a bandade assim não, meu filho Caiu Boa, boa, boa Ah, ele me matou dentro Eu tive que lutar na Zaya É porque o time flechou e deu um auto-ataque com veneno, mano Meu Deus, cara Eu salvei o maluco pra ele voltar e morrer, tá ligado? Meu, os caras estão muito fortes, mano A gente precisa de mais dano além de mim, cara Meu time não tá conseguindo encaixar A gente só vai ganhar isso aqui no pick-off, mano Se eu conseguir dar pick-off em alguém Porque, tipo, o tank-inche ele tá na frente do jogo assim Ele consegue se impor o jogo dele Só que ele é um tank-inche Ele não vai dar dano Ele só vai tankar, né Então tem esse problema E a MF tá com 11 kills Nossa, a ZZ é com 3 Complicado Vamos embora Tá vendo? O nível de kills estão parecidos Só que a maioria tá na minha mão Entendeu? Tem 10 na minha mão E, tipo, eu sou um Shen que eu vou morrer rápido E eles estão com muito controle de grupo Tem o Fiddle Que é um Fiddle, todo mundo conhece Um Nautilus Que, porra, é muito controle de grupo Então é muito difícil de eu ficar lá, cara Eu podia ter saído vivo ali Mas eu prefiro salvar a Zaya Porque o time flechou e deu um auto-ataque Ela ia morrer no veneno Mas, de boa, tá tranquilo O problema foi que ela voltou pra morrer, né Vou lá no top Esse time tá de Relay? Não, ainda não Se pá, dá pra gente pegar ele Tá vendo? É forte, mano É forte Não é viável, claro Não tem ult ainda O time tá ganhando ali Pelo menos parece que tá ganhando, né Não, chegou a MF É Só parece que tá ganhando A impressão A MF não tava na luta, cara O drag deles Não tem como contestar É melhor nem se matar, mano Será que eu consigo levar isso aqui? Não tem nada Não tem nada A vantagem, pelo menos do crítico Tá em 30, vai pra 60 Então bora Eu acho que a gente já tem o gol de documento Tem um tempinho Mas beleza A gente tá com muito, muito, muito farm Porque não é o farm ideal Mas muito farm Porque a gente também tá pegando wave, né A gente deu uma splitadinha no top agora Então Tamo indo Eu vou meter uma dançarina Vou ficar com incêndio de crítico Se eu fechar ela Ó, já tô com 90 Porque se a ideia é fazer crítico Vamos fazer 100% logo Não adianta a gente fazer um item de resistência agora Que a gente não vai resistir A gente vai morrer assim mesmo O máximo que a gente pode fazer É um anjo guardião Porque a gente vai entrar Pra tentar dar muito dano em um alvo E se a gente matar E morrer Pelo menos a gente dá a chance Do nosso time Entrar pra tentar Ajudar a gente Não posso ir bot agora Agora não tem mais Mate esse aqui, meu amigo Não Ah, mano Do céu, cara Não foi culpa dele, mano Foi muito azar dele Azar meu, na verdade Ele Chegou perto de mim E o Corvo do Fido Kikou em mim, cara Triste, mano Triste, triste Boa Aê Disney World Total Sem nações de Fido, cara Mano, é um Heimer, mano O mínimo O mínimo Que você pode imaginar Que ele tenha Ali É um monte de maquininha Tá ligado Mas beleza Vamos lá O problema é que a gente morre muito, cara Mas é legal Vocês viram como eu matei a N? Um taunt a gente matou Porque a gente vai bater rápido A gente vai dar todo o dano crítico E os três primeiros Auto-ataques Já tomam um ataque speed Por causa da chuva de lâminas Talvez nem precisasse da chuva de lâminas Fosse um predador Um trovão Sei lá Pra dar mais dano Mas a chuva de lâminas Ajuda a gente no início do jogo Pra dar os três hits muito mais rápido Eu não tenho ult A Lulu tinha ult Só que a Lulu meio que dormiu ali, mano Matou? Matou Tem que matar Pra que que ela lutou, mano? Agora Meu Deus, sai voado, leque Bora Tô cansado de salvar os caras Eu não sou o cara pra salvar Mas eu tenho uma habilidade que salva Então vamos salvar, né? E os caras se matar, mano Pelo amor de Deus, cara Vai embora daí, meu amigo Bora Pô, a gente derrete esse Fiddle, mano Meio, meio complicado É arriscado de aparecer alguém Mas a gente mata ele Ah, não, mano Nem tanca isso, mano Vai dar pra ser um Red Eu vou pegar o Red Porque é melhor pra Zaya Mas eu vou pegar o Red Porque eu tô fazendo dano Eu tenho ult, mano Só não vou ultar desnecessário Vou tentar ultar da melhor forma possível agora Vou tentar, né? Não é simples assim Bora Agora eu posso simplesmente vender o item da Jungle E meter até um Anjo Guardião Como eu falei Pra eu entrar, se eu morrer Eu vou tentar voltar E o Anjo Guardião ainda me dá dano Me dá AD, né? Muito bom É Não tem vão Tem na hora certa A N tentou combar o cara ali Só que ela tava meio torta, mano De boa E eles tão pressionando o Mid E se a gente leve isso aqui, mano Beleza Deu nem tempo, mano Do cara respirar, cara Porque o Tout O cara não pode usar Zonia Tá ligado? Bora puxar, mano Deixa lá Vamos puxar Tanquista dá o jeito dele lá Tanquista segura os caras lá Aqui, 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 aqui Muito bom Cuidado, cocô Cuidado, cocô Bora, 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 bora Ajuda lá Vem, 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 vem Dezoito por Fido ainda Todos, 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 todos Ah, tô escrevendo caps desde o início do jogo, mano Calma aí, bora Eu não tô tanque não, mano Caralho, mas teve 120, mano Meu amigo, que horrível Bora, 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 bora Dá pra comprar anjo já? Dá Dá pra comprar anjo Comprar isso Meu, tanquente não morre Sai voado, tanquente Só mais você, tanquente Saiu, 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 saiu Que isso? O Lulu bateu no drag lá, cara O maluco é louco, mano Ah, mas eu acho que eu pego um time aqui, hein Se eu errar, ferrou Flechou Relaxa Meu Deus O que que essa Lulu tá fazendo ali, cara? Cara, que eu realmente não consigo entender a galera, mano O que que eles pensam? Tipo, vão andar pra cá Tipo, assim Qual é o objetivo? Eu não consigo entender, mano Nossa, mano Tem um Fiddle, mano Um Fiddle, Fiddle É, mano Bora Eu vou meter o louco Meu, olha quem chegou Olha quem chegou O cara Chegou dois dias depois, mano Que isso, meu amigo Fiddle Ai não, Fiddle Que isso, meu amigo Mano, não tem como Não tem como É muito forte, velho Morreu ali Matamos Meu Deus Meu Deus Morri, morri, morri Eu tenho um guardião Valulu, bate nele Muito bom Boa, mano Acabou o jogo Não, o Nautil tá matando os caras ali Não morre Passiva Muito bom 20 barra nave É o que eu falo, mano Manda um WP WP Rapaziada Deixa eu explicar um negócio pra vocês Se eu joguei De Shen Fiz full crítica ali Com o Anjo e o Guardião E consegui Teoricamente carregar Teoricamente eu carreguei Cada um tem a sua opinião Na minha opinião eu carreguei Porque você não consegue carregar Por que você? Você já parou pra pensar Se você toma a decisão errada Na hora de um gank Se você toma a decisão errada Na hora de voltar à base Se você toma a decisão errada De não guardar Ou na hora de guardar Então, cara Você tem que olhar os seus erros Eu cometi vários erros aqui Cometi Porém eu tava de Shen E eu tinha a noção De que os caras Têm um conhecimento menor que o meu E que eu tinha a chance De carregar o jogo É à toa que eu dei vários pick-offs Dei vários taunts Errei vários taunts também Não sou homem Shen Eu vou honrar o Tank O rei me jogou bem também Mas eu vou honrar o Tank Porque eu acho que o TK Foi o que segurou o jogo Porque ele era o Tank Já que não tinha eu pra tankar Então, fica aquela reflexão Se eu consigo Por que você não consegue? Eu sou melhor que você? Não, mano Eu simplesmente jogo mais tempo Então, o cara joga um ano E ele quer já ser challenger Sabe? Eu jogo há cinco anos E nunca cheguei no mestre Eu tô no diamante três Então, cara Você tem que treinar Jogar, jogar, jogar Umas pessoas aprendem mais rápido Do que outras Então, esse quadro no bronze Dá pra mostrar Descaradamente Aquele negócio de que Ah, eu não subo Porque foi no troll Eu não subo Não, mano Você não sobe Porque você não tem capacidade ainda Ó, o Heimer deu muito dano ali também Junto comigo Mas olha o dano que eu dei Quarenta mil E com um boneco considerado troll Se eu fosse jogar Ranked O nego ia querer me reportar E Deu certo Ficamos 20 barra nove Vocês estão entendendo O meu raciocínio? Então, eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que tenha dado pra aprender Alguma coisa com essa gameplay Questão de posicionamento Tanto do meu time Quanto do meu inimigo De cal Se vai ou não vai Sempre que eu vou e eu morro E eu faço merda Eu falo Pô, fiz besteira Não era pra ter feito isso Eu queria assim, assim, assado Eu sempre tento explicar Pra deixar o mais claro possível Pra vocês, beleza? Então, deixa aquele like aí Pra me ajudar Se você não for inscrito aqui no canal Se é um cara novo aqui Se inscreve Que eu posto gameplay todo dia Então é isso aí, galera Tamo junto Tchau, tchau Tchau